Ah, e ae galera! Aqui quem fala é o Deathweaver trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e dessa vez, novamente, Dragon Nest Brasil! Pois é, se você não conhece esse jogo, ele é um MMORPG totalmente em português brasileiro, que foi lançado agora em dezembro, meu amigo! E olha só, esse aqui já é o segundo vídeo do canal do Dragon Nest! Se você não conhece o game e quer conhecer mais, eu gravei um vídeo super bacanudo pra você conhecer mais sobre o Dragon Nest Brasil! Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no comentário fixado, beleza? Então clica lá pra você conhecer melhor o jogo! E se você quer aí começar a jogar também, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, o linkzinho pra você baixar e começar a jogar agora o Dragon Nest Brasil, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai pegar e a gente vai criar um personagem aqui no jogo! Então, chega de enrolação e vamos logo pro vídeo! Então vamos lá, caras! Criação de personagem! A gente tem aqui o guerreiro, né? Esse garotão com a broadsword, inclusive, caras, Nesse jogo você pode ter vários tipos de armas e as armas mudam aí o combo que você dá, é bem legal! E a arqueira também, né? Com arco e flecha e tals! A feiticeira é quase como uma maga, né, velho? Temos o clérigo, que é aí o nosso paladino barra padre, né? A acadêmica, essa daqui, que lembra bastante uma engenheira, né? Ela pode virar uma engenheira depois, inclusive! E temos a Kali! Essa daqui que é uma classe bem diferente, bem original, né, mano? Mas a gente vai de feiticeira, porque eu tô louco pra ver como é que é a classe dos maids nesse jogo! E uma curiosidade, você começa como feiticeira, depois você pode evoluir pra tanto maga elemental quanto mística! Se você for maga elemental, você pode evoluir pra Pyromanche e depois pra Glaciana! Agora, se você for mística, você evolui depois pra maga da guerra e depois, posteriormente, pra maga do caos! A gente vai criar uma feiticeira pra evoluir pra Pyromanche, é óbvio, né? Vamos criar aqui bonitinho! A seleção aqui de personagens, gestos e tal, a aparência atual! Vamos botar a cabeça, vamos modificar o corte de cabelo! Tem vários, ó, gostei disso aqui! Cor de cabelo, vamos botar esse azulzinho aqui, ou esse roxo! Esse azulzinho, rosto! Rosto não muda muita coisa, né, mas vamos deixar assim, ó, com uns olhão gigante! Que legal, aqui a cor da pele, o mundo, aqui a parte de cima, né, você pode pintar o... Atingir a roupa do personagem, né? Vamos deixar desse jeito aqui! Luvinha também aqui, ó! E ficou legal desse jeito, caras! E tamo aqui no joguinho já, olha só! Parece que a classe dos magos, né, ele começa num lugar diferenciado! Eu lembro que quando eu criei, meu primeiro personagem foi um guerreiro, foi um warrior, né? Era num lugar completamente diferente, cara, e olha só! Já começa com três magias ali! Vamos ver quais são as magias! As magias são explosão de fogo, né, um dano mágico de fogo, recarga de sete segundos! O segundo dano é um cajado giratório, também sete segundos de cooldown! Terceiro, espinho glacial! Como é que é isso aqui? Ah, legal! Deixa eu pegar esses cobras no chão aqui! Nice! Olha que legal, cara! Olha que da hora! Mano, pro warrior, eu lembro que ele dava uma cambalhota, né? Pra... Pra engenheira, ela usava, tipo, os mecanismos dela e começava a fazer um helicópterozinho em cima da cabeça dela Ela começava a voar! Pra maga, olha como ela corre, cara! Ela é tipo teleporta! Muito legal, velho! Muito da hora! Vamos falar com esse cara aqui! Eu acho que ele tá morto, né? Enfim, vamos lá! Ahn... Ele não parece estar consciente! Ele precisa ser levado pra vila urgentemente! Percebemos, né, filhão? Siga a seta! Ih, olha lá, ó! Levar ele pra vila e tal! Pelo que eu tava vendo, caras, o level máximo do Dragon Nest Brasil é 95! E o jogo não é fácil de você upar, não, tá? No jogo você vai evoluindo! E não é aquele joguinho tranquilinho! Mole, mole pra você upar! Você vai ter que aí, né? Jogar bastante do jogo... Aproveitar bastante do jogo pra você conseguir, de fato... É... Chegar no level máximo, beleza? Ó! Tamo em dezembro, né? Natal! A cidade tá toda enfeitada! Cara, olha que bonitinho! A baita de uma árvore de Natal, ó! Muito legal, né, cara? Ah, se você tem algo a dizer, fale logo e desapareça! Quest! A pródiga retorna! Continuar? Continuar? Sim? É, muita coisa pra ler, velho! Nosso vídeo não é tão longo assim, não, mano! Não é uma live! Ok! Siga a seta! A outra diz que pra ir pra ir pra lá! Aqui você pode, inclusive, colocar na tua barra de ação... Tá vendo que a barra de ação tá em 1 e 2? Ali tem uma coisinha rosa? Então, ali são os emotes! No caso 1, ela dá essa risadinha aqui, né? Esse 2, ela dá um assininho! É... Você pode colocar outras coisas ali depois, tá? Se por acaso você apertar Tab... Ela vai puxar a arma, né? Perceba que, inclusive, até a câmera começa a seguir o personagem! E as 1, 2 e 3 ali viraram... Viraram habilidades de ataque! Aí, se liga! Esse jogo aqui, ele não é exatamente um open world! Então, você vai constantemente se deparar com situações assim! Onde você vai entrar num lugar instanciado... Pra você fazer algum tipo de conteúdo, né? No caso, uma micro dungeon! No caso aqui, a gente vai fazer o vale congelante no modo normal, beleza? Vamos lá! Vale congelante... E aqui, como é instanciado, só tem eu aqui dentro! Olha os bichinhos lá! Que legal! Ele usa o cajado pra bater também! Que legal! Ele usa o cajado pra bater também! E esse jogo, olha, ele... Os bichos dropam também comida! Então, se por acaso você acabar morrendo... É... Por algum acaso você... Sei lá, cara! Apanhar dos bichos... Você pode recuperar teu HP só usando as comidas que eles menos dropam! Outra coisinha legal desse jogo... É que cada vez que você termina uma instância... Tipo uma dungeonzinha como essa que eu fiz agora, né? Você vai poder abrir um dos quatro baús... É... Dois desses baús são prateados e dois são dourados! No caso, você escolhe aí... No caso, como eu demorei pra escolher... O jogo escolheu pra mim... Obviamente, acabou sem querer... Me dando um baú dourado, né? Então eu consegui ali pegar um baúzinho... Um item melhorado! No caso, esse Grimório, cara! Olha só! Vamos equipar aqui agora... E vai automaticamente melhorar o meu dano como mage, né? Outra coisinha é também esses baúzinhos de recompensa! Você pode, no caso, abrir esses baúzinhos... Você vê? Você tem certeza? Sim! E você ganhar alguns itenzinhos ali pra você... Ajudam você a upar o teu personagem, no caso, né? Aqui, poção de ganho rápido de HP dos sonhos... Que fica aí por sete dias com você... E nível 3 de baú de recompensa... No caso, quando você tiver nível 3 mais... Como a gente já tem nível 3 mais... Vamos abrir logo aí o terceiro baú! Sim! E nos deu aqui, ó... A poção de ganho rápido de HP dos sonhos! Em sete dias... E o nível 4 de baú pra nível 4... Como se tiver nível 4, certo? Outra coisinha, caras... Uma forma legal que você pode upar nesse jogo bem rápido... É entrar numa guilda, tá? Entra numa guilda que na guilda você consegue... Duas coisas muito boas, cara! A primeira coisa é... Você consegue um bônus de XP... De experiência... Por apenas... Tá aí na guilda, né? Você consegue, acho que, 5% de aumento de experiência... Só por estar aí na guilda! E outra coisa muito legal, cara... É que também você... É... Consegue também... É... Comprar os equipamentos que te dão mais experiência, né? No caso... Armadura... Calça... Bota... Luva... Esse tipo de coisa... Que vai te dar mais experiência... E no caso... O set inteiro te dá 20% de aumento de experiência total... O que é muito bom e ajuda pra caramba... Pra você upar, né? Olha só... Eu dei uma alpadinha aqui no personagem... Tá nível 8 já... E já liberei algumas skills novas... Deixa eu mostrar pra vocês, caras... A primeira skill é essa de veneno... Olha só que da hora... Eu coloco uma... Tipo uma área de veneno no chão... Que fica batendo nos bichos... Que eles... Assim que eles se aproximam, né? E a outra skill... É bem mais longe... Se liga... É tipo uma área de eletricidade, cara... Essa feiticeira... É uma feiticeira de verdade, cara... Porque ela usa... Primeiro... Golpe de fogo... Segundo... Ela usa... Golpe de gelo... Terceiro... Aí meio que necromante, né? Usa tipo um negócio de veneno e tal... E o último aqui, ó... Eletricidade... Muito legal, cara... Muito da hora... Muito divertido... E outra coisinha também, cara... Deixa eu só matar esses bichos aqui... Não, eles vão ficar enchendo o nosso sábio... Deixa eu matar eles rapidão... Pega o veneno aqui... Olha, combinar as skills também... Olha, dá pra dar combo... Bem legal, cara... Tô curtindo bastante essa classe... Pega o outro... Só matar o último aqui... Pronto... Então, olha só... Você pode, por exemplo... Pegar essas skills aqui... São as passivas... E, por exemplo... Olha só... Chute involuntário... Ele tem aí... Um combinho que você tem que fazer... Uma... Um tipo de... Uma... Apertar alguns botões em seguida... Saca? Por exemplo... Pressione o botão de ataque especial... Perto de um inimigo atordoado... Pra lançar o inimigo pra trás... Com um chute... Olha que da hora... E o outro... Mísseis carregados... No caso aqui... Segure o botão de ataque por 1.5 segundos... Pra carregar essa skill... Em seguida... Você lançará um míssil perfurante... Que corta o alvo por trás... O alcance dessa skill é de 2 metros maior... Que o alcance dos seus ataques normais... Por exemplo... Em vez de atacar normal assim... Se você segurar... Ele solta tipo um mega dano... Cara... Que da hora... E vai mais longe inclusive... Tá? Outra coisa, cara... Quando você... Pula e dá um golpe... Né? No caso... Você pode pular e dar um golpe assim... Tipo assim, saca? Então... É outra coisa bem da hora... Que dá pra você fazer com esse char, cara... Outro esqueminha... Outro combo que você vai fazer... E isso aqui, ó... Esse garotão que tá me seguindo... Esse cachorrinho que tá me seguindo... Você também vai liberar... Quando você for jogar... O Dragon Master Brasil... E o que que ele faz? O que que esse cachorrinho faz? Cara... O que que o aliado faz? O aliado... Ele basicamente... Vai te ajudar... A pegar itens, tá? Não mostra aqui, mas... Ele tá sumandado... Por isso eu não mostro... Mas ele vai... Ajudar você a... Pegar os itens... Quando você matar os bichos... Então é muito útil, cara... Pra você poder... É... Otimizar o teu tempo, né? Você não vai ficar aí... Dois dias... Pegando o item... Você simplesmente... Deixa o cachorrinho lá... Pegando o item pra você... E é muito mais prático, né, caras? Tá, mas... E aí? Você animou com o Dragon Master? Pensa em jogar? Escreve nos comentários... Que eu quero saber, beleza? Lembrando que o vídeo... Pra download do jogo... Tá aqui embaixo na descrição do vídeo... E no comentário fixado... É só descer um pouquinho a página... Clicar no link... Baixar e começar a jogar agora, beleza? Lembrando que esse vídeo é patrocinado, ok? E olha só... Se você for novo por aqui... E gostou do vídeo... Inscreva-se, mano... Porque é de graça... E não esqueça de ativar o sininho... Pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo, beleza? Eu queria aproveitar agora... Pra agradecer a todos os apoiadores do canal... Caras... Muito obrigado... Mesmo pela ajuda que vocês dão aqui no canal... É de vital importância... Pra gente continuar trazendo conteúdo de qualidade pra vocês... Muito obrigado a todo mundo... Que ajuda o canal... Monetariamente... Tá o linkzinho... Tá o nomezinho de vocês... O nickzinho de vocês... Aparecendo aqui no canto direito... Valeu mesmo de caras de coração... Tamo junto, gurizada... Enfim, caras... Espero que vocês tenham gostado... Não esqueça de avaliar o vídeo... Também deixar um comentário aí embaixo... Que sempre ajuda o canal... A dar uma ranqueada... Eu vou ficando por aqui... E já estou fazendo uma ótima semana... E um grande abraço... Do seu amigo Death!